Rio de Janeiro, 14 de março de 2018, bairro do Estácio, na região central da cidade. A vereadora Marielle Franco estava indo para casa depois de um evento no centro. O carro foi interceptado. Marielle levou quatro tiros e o motorista Anderson Gomes, três. Ambos morreram na hora. A assessora parlamentar Fernanda Chaves, que também estava no veículo, não foi atingida pelas balas. Um ano depois, a polícia prendeu dois acusados de executar o crime. O policial militar reformado Rony Lessa e o ex-policial militar Elcio de Queiroz, que também teriam envolvimento com grupos de milícia. Já os mandantes, até agora, não foram identificados. Aniele Franco, atual ministra da Igualdade Racial e irmã de Marielle, diz que a prisão dos possíveis executores foi um passo essencial. Mas considera que cinco anos é tempo demais sem uma resposta definitiva. A gente está aí meia década de espera. A gente sabe que foi um crime que também foi, infelizmente, muito bem arquitetado. Não foi uma coisa da pessoa, provavelmente, ter decidido, no dia 14 de manhã, assassinar a Marielle. Porque eu lembro perfeitamente a rua, o quanto era escura, né? Por não ter nada ali, não ter nenhuma movimentação, não ter aquela câmara funcionando. É um caso difícil de se resolver. Apesar da sua longa trajetória de atuação em defesa dos direitos humanos, Marielle transitava tranquila naquele 14 de março, sem a companhia de seguranças, porque não sofria nenhuma ameaça, de acordo com a família. A única sobrevivente do atentado, a jornalista Fernanda Chaves, complementa que quando os atiradores abriram fogo, foi tudo tão inesperado que ela demorou para compreender o que estava acontecendo. A gente estava indo, conversando, o carro andava devagar, e eu só ouvi uma rajada. Então eu me abaixei imediatamente. Eu entrei em choque, porque foi óbvio que eu percebi aquela investida. Eu percebi que o carro continuava em movimento, que o Anderson estava inerte, Marielle estava quieta. Desliguei o carro e consegui sair. Mas a forma como me foi informada, na verdade, foi quando a polícia chegou e um dos policiais passou a informação para alguma central de que ele estava chegando em uma ocorrência em que tinham duas pessoas mortas e uma sobrevivente. Uma força-tarefa do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Polícia Civil apura o crime, mas não divulga detalhes das investigações, que prosseguem sob sigilo. O MP declarou que a identificação do mandante de qualquer homicídio é sempre mais complexa que a do executor e acrescentou que, como os executores de Marielle e Anderson são profissionais e ex-policiais militares, eles sabem como se investiga, o que torna tudo ainda mais difícil. Desde o dia 22 de fevereiro, a Polícia Federal também trabalha no caso, por ordem do ministro da Justiça Flávio Dino, que, quando assumiu a pasta, afirmou que era uma questão de honra para o Estado brasileiro desvendar os mandantes do assassinato. Com a repercussão internacional do assassinato, a Organização das Nações Unidas também passou a acompanhar o caso. Para Djanjara, chefe regional do Escritório para os Direitos Humanos da América do Sul, o crime se insere em um contexto de violência política no Brasil. Mas ele é cauteloso a respeito dos indícios de pressões e interferências nas investigações. Mencionaram como elementos preocupantes possíveis intentos de influir, no caso, por parte das autoridades políticas e também estamos conscientes de que tinha muitas mudanças dos responsáveis pelo caso. Evidentemente, não corresponde ao alto comissariado de fazer como uma evaluação essa prerrogativa do Poder Judiciário Nacional. Já a família da vereadora faz o que pode e segue acompanhando atentamente as investigações durante todo esse tempo, como conta a mãe de Marielle, Marinette Silva. Estou sempre no MP, na DH já fui várias vezes. Tenho acompanhado, acompanho bastante o caso da minha filha. Mas é bem doloroso, porque é uma resposta que você não tem e você fica se questionando todo dia. E eu vou lutar, que eu quero que Deus me dê vida para estar viva, até saber quem mandou matar a minha filha. Côbia Marinette, Aniele, Renata, Fernanda e tantas outras pessoas próximas ou inspiradas por Marielle cumpriram a promessa que ela fez em um dos últimos pronunciamentos na Câmara de Vereadores do Rio. Não serei interrompida! Hoje, Rony Lessa e Elcio de Queiroz estão em presídios de segurança máxima fora do Estado. Eles já são réus por duplo homicídio triplamente qualificado e serão julgados por um júri popular ainda sem data marcada. Ambos alegam inocência. Com a colaboração da TV Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Com a colaboração da TV Brasil. Com a colaboração. Obrigado.